Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade É isso aí pessoal, fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, seu canal de trade aqui no FIFA 20 Youth Tem mais uma dica aqui para vocês, olha só que fantástico, mas qual foi o item ou quais foram os itens, principais itens que fizeram com que a gente batesse ali um milhão Praticamente, vamos colocar assim, estamos tangenciando ali, provavelmente batemos aqui neste vídeo, vamos ver, vamos ver se tudo der certo A gente sobe aquelas coisas ali para um milhão, mas como que nós fizemos aqui um milhão rapidamente Talvez eu até tenha aqui, até tenha aqui uma tela legal para mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, será que eu tenho? Deixa eu dar uma zoiada aqui, tomara que não caia né, vamos ver aqui se a gente consegue habilitar alguma coisa interessante Ah, vamos ver aqui ó, ó, aqui ó, só a gente pegar, olha só, quantas coins eu tenho ali, quantas coins? 11 né, sem nada jogado, nada né, beleza, fantástico, conseguimos investir tudo né, isso há um dia, ó, há um dia, legal, um dia, quem tem Xbox vai manjar Um dia, legal, fizemos aí todos os investimentos possíveis e batemos um milhão ali, lógico, a Dama Traoré foi um protagonista aí, mestre nisso aí Legal, ainda está bom, não para investimento, não, comprou, vendeu com uma certa margem de lucro, lógico, esse jogador aqui dá para encontrar ainda muito aqui ó Barato no mercado e já revender caro, tá? Ele está mais ou menos aqui na nossa plataforma, uns 41 mil coins, vamos dar uma olhada 41, vamos ver quantas tem Olha lá, tem bastante carta aqui, 41, quer ver ó, você vai passar aqui, você vai encontrar uma 35, ó, não tinha, encontrou, 32, 35, comprou, vendeu por 39, 40, ó, está pedindo 40 aqui Obviamente eu comprei por 32, 35 e vendi por, ah lá, vamos subir coins, subiu, uau, hein, ó, a gente vendeu aqui ó, por 41, 750, isso, a gente tem, a gente bateu nos 41, 750 mesmo, tá? Comprando ali 32 mil coins, 35, aos poucos, isso a gente lotou isso aqui umas 4, 5 vezes, só fazendo isso aí, dava umas 2, 3, 4 mil coins ali de diferença, tá? Isso foi legal, foi um item, outro que vai cerca de 40% aqui, foi esse daqui ó, vou manter aqui, esse daqui foi um dos, e está sendo ainda, tá? Esse ainda está muito bom, está topzera, vendendo aí por 9, 500, 10 mil coins, vamos ver se tem algum? Ó, não tem nenhum, ó, não tem, ó, olha só, 11 não tem, 12 mil coins aqui, o mais barato, 11, 7, 11, 500, 11 mil coins ali, o mais barato, lembram de ver sempre isso aqui, ó, está vendo esses lances aqui? Lances perfeitos, tá? Isso aqui dá para você comprar, ó, sai um de 11, pessoal, se ficar aqui ó, consegue comprar de 5 e pouco, hein? Ó, se ficar um pouco aqui, consegue comprar 5 e pouquinho, consegue comprar 5, 5, 400 ali, 5, 500, tá? É, vou provar para vocês que consigo comprar, ok? Ó, esse tá, independente do horário, independente do horário, logicamente que durante a madrugada se encontra muitos mais aí, em carreirinha aí, 3, 4 só, é, em sequência, né, desse item aqui, 6 e 200, 7, 500, 7 e pouco, tem bastante. Comprou, já vem, eu já vendo por 9 e 900, 9 e 900, tá? Agora tá pedindo 11, agora tá pedindo 11, mas eu vendo por 9 e 900, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, tá aqui, ó, tá? Eu já tinha falado desse item, já tinha cantado essa bola aqui no começo da semana, mas ainda tá excelente, ó lá, ó, vendendo 9, 200, depois aumentamos, tá? 9, 500 e aí vai, depende do momento, depende do valor que nós compramos, aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, aqui, ó, dá para comprar bem barato, tá? Bem barato mesmo, aqui, ó, tem um aqui, ó, 5 e 200, já vamos lançar ele, né, sempre se vocês ou dão uma passada aqui, peguem esses lances, sempre, 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 e vão até o 59, aqui, ó, geralmente tem coisa boa aqui, ó, vamos ver? Ó, já passou, não tem, legal, ele tá pedindo 10 mil agora, eu vou colocar 9, ó, 9 e 800, lançamos, legal, imagina aqui, ó, uma sequência desse item, imagina uma sequência desse item, vamos para o próximo aqui, que ainda tá muito bom, é, neste momento, tá? Além desse aqui, ó, vocês podem pegar esse item aqui, ó, deixa eu só diminuir, ah, o volume aqui, para vocês prestarem bem atenção, pessoal, like, tá? Não esqueça um like de vocês, legal, não gosto de ficar pedindo muito não, então, já deixam aí, já atribuam um like, ok? Tudo aqui é gratuito, só para ajudar vocês, beleza? Sem cobrar nada, aqui, ó, zapata, legal, esse aqui está saindo 14 e pouco, eu vou colocar 13, aqui você tem que colocar 10 para excluir o CL, tá? As cartinhas azuis lá, vamos ver 13, 13 e pouco, opa, esse aqui encontra por 10, ó, 12, hum, tem de 12 ali, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, ó, do, ó, 12, 13 mil, beleza, 12 a gente dispensa, 13, acabou de sair, deixa eu ver, 13, 250, ó, ó, já pegamos uma por 11 aqui, ó, tá bom, dá para vender, ó, 11, se a gente ficar aqui, a gente consegue pegar até mais algumas, hein, deixa eu ver aqui, ó, 11 para 13, nós já estamos no lucro, tá? Só que eu sou um pouquinho zoião, eu estou lançando 14, 13, 750, vocês podem ver que eu comprei, ó, além daquela, eu comprei essa daqui, né, 11, lógico, e essa daqui, ó, 10 e 500, bom, está saindo bem aí, essa carta, dá para comprar muito e já revender, vamos ver se vai subir coins lá, ó, olha lá, 14, 14, né, 750, olha lá, 14, 750, vendido, tá? 14, 750, mais uma aqui, ó, 15, 250, quando vai chegando ali, você lança uma hora, tá? Sempre uma hora, não mais que isso, uma hora, é, lógico, vocês vão fazer o teste, vocês vão de cara acreditar no que eu estou falando, calma, lembra que eu falei, visão crítica sempre, tá? Então, vocês vão lá, olhar crítico, né, vocês vão pegar, ó, bom, sapato, tal, na minha plataforma, eu estou no Xbox, ok? É, na sua plataforma, você vai ver quanto que está valendo, o item está valendo do mesmo jeito, aí você vai testar na sua plataforma, aqui, 15, 250, consegui vender forçando bem, até 16 eu venderia, mas sempre lançando de hora em hora, sempre atualizando, tá? Não que eu esteja aqui de hora em hora atualizando, mas sempre você vai lançar de hora em hora, beleza? Eu vou até analisar aqui, pra ver se eu consigo até lançar aqui, ó, vamos ver, 13, ó, 13 já não tem, vamos ver aqui, ó, 13, 750, vamos ver se eu considero, eu acho que nem vou considerar 13, 750, deixa eu ver 14 aqui, quantas cartas tem? Ó, tem uma página, duas, é, vamos colocar aqui, ó, 13, eu acho barato, hein, mas vou colocar 13, 750, acabou de sair uma ali, beleza, se a gente ficar aqui a gente consegue pegar, hein, tem lances também, tá, pessoal, até 11 ali eu estou pegando e já lançando ali 14 e pouco, essa eu vou lançar 13, 750, essa minha aqui, tá? Essas duas que eu comprei, beleza? Eu já estou no lucro, ok? Calma que eu vou passar uma listinha pra vocês aqui, pra vocês tentarem também fazer um trade com essas cartas, legal, ó, 13, 700, vamos colocar 13, 750, ó, uma hora, tá vendo, ó, uma hora, vamos mais uma aqui, ó, 13, 750, beleza, show de bola, hein, bom, legal, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, que tem mais uns itens interessantes, é que vamos mostrar o que a gente vendeu, tá bom? Então tá lá, ó, Zapata, você já viu o Benedetto, no vídeo anterior, show de bola, comprando a 13, 12 ali, por enquanto tava 16, ele deu uma caída pra 15, mas ainda tá tendo lucro de 2 a 3 mil coins por carta, mesma coisa aqui, ó, 5, 6, às vezes até 10 mil coins, diferença aqui de lucro, de lucro, tá? Isso aqui a gente já passou, né, já saturamos, esse aqui sempre vendendo, show de bola, comprando 750, já vendendo por mil ali, sempre tem, tá? Sempre tem, agora vocês podem anotar se vocês quiserem, a gente vai dar uma passada, a gente já passou desse item aqui, estou repetindo que ele está muito bom também pra trade, Arialdo, show de bola, tá? Item novo aqui, pra vocês anotarem também, ó, pega o nome completo, né, Manabu Saito, show de bola, 4 e 400, 4 e 400, aí temos aqui o Verdugo sempre vendendo, né, o Verdugo sempre vende, né? Show de bola, estou repetindo, quem não pegou, pegue aí, tá? Esse daqui está enigmático, tá? Eu comprei aí 300, ganhei, né, lance, né, 350, 400 ali, lancei 1.400, porque eu tinha várias de 10 mil ali, Eu falei, será que é fake? É fake news, aí coloquei ali e vendeu, aí eu forcei num outro, comprei por mil, vendeu por 3 e 100, eu falei, não é possível, aí eu vendi mais um aqui, então, que tolano, vamos ver se ainda hoje está valendo fazer com esse item, tá? Então, os zapatos nós já passamos, vamos ver se tem alguma de 11 aqui, não, caiu uma de 13 aqui, legal, se eu ficar, aparecem aí, tá? Se eu ficar, aparece, a mesma coisa vocês vão sempre nesse aqui, ó, vocês não vão dispensar, né? 9 e pouco, ó, já não tem, legal, logo vende a minha, tá? Vamos nele, então, que tolano, é esse daqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, tô, pessoal que é novo aí, já vai se inscrevendo, tá? Deixa aquele like maroto, ó, vou deixar em aberto aqui, ó, vou deixar aqui, ó, deixa em aberto, pronto, vamos ver o que nós temos, ó, 2, 400, 3, ó, tem um lance ali, tá vendo, ó, esses lances eu estou dando, lance e deixa, opa, 1 milhão, já subimos para 1 milhão ali, hein? Já vendeu coisa, bom, esses lances eu estou dando, tá vendo, ó, 1.700, deixa eu ver aqui, ó, 1.500, então, tem 1.500 e 1.700, o resto tudo acima de 2, né, 2.300, 2.400, não tem mais, ó, 1.500, o resto aqui o pessoal está colocando, é o mesmo cara, tá vendo lá, o mesmo cara, eu não sei se ele está utilizando para transferência de coins, não sei, tá? O que importa ali, como a gente já bateu 1 milhão ali nesse vídeo mesmo, eu vou pegar aqui, mano, vou pegar esse aqui, está no 56, tá? E tem esse daqui também, ó, vamos ver aqui, vamos ver aqui, ó, vou lançar aqui 2.000 coins, tá? Vamos ver aqui que a gente pode lançar, esse aqui eu comprei 1.500, vou lançar 2.000 aqui, coloca 3 horas mesmo, né, vamos ver se a gente vende, esse não, peraí, ó, 1.700, beleza, vamos colocar aqui, ó, 2.200, só para ludibriar o mercado, ó, 1.000, esse daqui eu vou colocar 1.800, vai, 1.800 nesse aqui, são coins, né, que estão entrando, vamos colocar 1.800, legal, show de bola, vamos ver se vai vender isso aí, Deixa eu ver se eu estou vendo, o que nós vencemos aqui? Bom, ah, vendemos, ó, tá vendo? Lembra que vendemos 1 por 6.900? Já ganhamos mais 1 por 4.500, vamos ver como é que está o mercado, ó, eee, daná, 2.500 nesse aqui, né, 8, 8, 9, 8, 6.800, tá bom, 6.500, tá, 6.500 tá, 6.500 tá ali, lançou agora, né, 6, é, 6 horas, né, tudo bem, sem problemas, vamos já lançar esse, e o Loló, vocês podem anotar também, Lorenzo, o Lolo, ele tá aqui, eu chamo de Loló, tá, ó, 4,000, ó, acabou de sair o de 4 ali, hein, 4, 6, é loucura comprar o de 4, vender pro 4 e, 5,500, hein, eu sou doido, hein, mano, eu vou fazer isso aí, eu vou fazer isso aí, hein, vamos ver se vende ou não, vamos ver se vende, né, vamos ver aqui, ó, 5 e, bom, 5 e 300 aqui, ó, vamos deixar 5 e 300, talvez seja algum DME, alguma coisa que esteja lá, né, não importa, temos coins pra isso, o suficiente pra isso, tá, vamos lançar esses aqui também, ó, venciam um de 1.700, então um supre a necessidade ali do outro, se não lucrar em um, lucra no outro, tá, 1.700, 4 e 400, esse daqui a gente já vai passar por ele, e esse aqui 6 e, bom, 4, vou colocar 6 e 300 nesse aqui, tá bom demais, 6 e 900 é o meu padrão dele, tá, mas eu tô lançando aqui 6 e pouco, 28 vendidos, vamos ver aqui que vendeu, que subiu as coisas lá, deve ter sido, o que, os apata, ó, os dois apatas, né, deixa eu ver se, acho que vendeu mais um desse aqui, deve ter vendido esse daí, ó, isso mesmo, é, vendeu um desse aqui, 750 comprando, tá, e é isso mesmo, hein, é isso mesmo, já deu pra gente comprar mais um, ó, tá, vamos ver, vamos ver esse site aqui, ó, ó, manabu, vamos passar por ele aqui, só pra vocês terem uma ideia, tá, 27 vendidos, vamos dizer um ali, manabu, vamos ver aqui, ó, ou site ou manabu, vou colocar mana que você já acha aqui, ó, aqui, ó, pronto, terceiro aqui, vamos ver como é que ele tá, deve ser algum DM, ou tem lança ali, ó, 7, 7, ó, passou aqui, encontrou por 2.500, eu compraria, eu compraria, ó, e tem esses lanças aqui, hein, pode até dar um lance legal aqui, já caiu de novo pra 900 ali, beleza, então, acho que vale a pena acompanhar, esse é um, outro que eu tô de olho, esse aqui, ó, vamos ver se ele tá interessante pra trade, né, é, esse mesmo, ó, vamos ver aqui, tinha pouco no mercado, ó, eita, lance de 3, então tá bom, hein, lance de 3, lance de 950, o resto tudo 8,900, o mais barato, 8,900, meu Deus, tem um lance de 3, se ele tiver bom, o cara vai querer me cobrir aqui, certo, beleza, vamos deixar esse lance de 3 ali, vamos acompanhar, rapidinho a gente vê, tá, é, enquanto a gente vê ele, é, vamos passar por esse daqui, ó, interessante, tan, é, bem, Arialdo falei, né, então, vamos lá, Arialdo, já achou aqui, não, aqui, Lorenzo, Arialdo, show de bola, vamos ver aqui, 3, 3, 200, tem uns lances ali, 3, 2, 700, próximo 1, 59, tem alguma coisa, 2.000, ó, 1.700, 1.400, 1.400, tá, eu quero ver quanto que eu vendi o meu ali, deixa eu ver, eu acho que foi 2.200, se não me engano, hein, deixa eu dar uma olhada aqui, ó lá, 2.300, hein, vamos pegar 2.300, hein, ah, tem uns a pata pra vender ali, logo a gente vende, hein, tem mais uns a pata ali, ó, vamos colocar então 2.300, ah, vamos comprar então ele, né, 2.300 eu vendi, isso foi agora, tá, então vou colocar aqui, ó, 2, vamos ver se ainda tá vendendo aqui, vamos ver que tem de 2, tem esse daqui, beleza, peguei esse, esse tá nos 50 minutos, deixa ele ali, eu vou lançar o meu 2.300, 2 e, posso lançar até mais barato, né, vou lançar 2.300, né, já que já nós pegamos lá em cima, né, no limite dos limites, show de bola, vamos ver quem tá vencendo aqui, tô tirando um lance, vamos ver de qual que é, ó, esse aqui eu perdi, ai, olha, perdi por 500, hein, vamos ver se apareceu mais algum aqui, não, por enquanto, é isso aí, vamos ver o nosso, tem um de 2 ali, né, vamos dar uma olhada no nosso ali, ó, ai, ó, tão tirando, hein, 4 e pouco já, hein, 4, eita, e o outro já foi, mas não tinha um de 8 e pouco ali, hein, se não me engano, tinha sim, tinha sim, acho que compraram já, hein, e, danado, então, ó, 4,500, tá bom demais esse aqui, hein, é, ah, sempre que eu mostro, tá, pessoal, sempre que eu mostro, vocês vão lá no time também, tá, às vezes tem coisas mais interessantes lá também, assim, excetuando esse aqui, lá deve ter mais, beleza, sempre dá uma olhada lá, por quanto eu perdi esse, ó, perdi por 7, e 800, 7,800, então, tá bom, hein, ó, o verdugo aqui, ó, perdendo ele aqui também, vamos ver, podia sair um legal aqui, hein, mano, tem que ficar no sniper ali só pra comprar, né, vamos ver se sai um site aqui também, 6.000, 6.000, ó, acabou de sair o 6.000 aqui, ó, o resto, bom, tem uns 6,700 ali, acabou de sair também, praticamente, tem um de 6 aqui, hein, mano, eu vendi um por 4 e pouco, hein, deixa eu ver esse aqui, tão tirando, ó, eita, doido, esse aqui top, hein, mano, esse daqui, podia cair um de 200 aqui, mano, já pensou, aí era 8.000, 9.000 fácil ali, ó, já aqui, ó, eu perdi um de 3, esse site aqui, 3,700, esse aqui, ó, 7,800, hein, ó lá, tão tirando mesmo, hein, mano, ó, vamos nesse, anotem esse aqui também, ó, tá, pode anotar, esse aqui tava raro, eita, ó, mesma coisa, hein, tem um lance aqui, eu vou dar esse lance, hein, difícil vencer, mas com certeza, o cara vai cobrir, mas, ó, é um que vale a pena ficar de olho também, viu, aí vocês vão lá no clube também, dá uma olhada, né, certinho, vamos ver se tem mais um aqui de 5, vamos ver aqui, ó, tem um, uuuh, mano, já pensou, hein, vale 9, vamos ver se a gente ganha aquele lance ali, 11, ô, 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 ai, doido, vale 11, hein, ô, vale 10, né, vamos colocar 10, assim, vamos ver se o cara não vai tirar meu lance ali, né, ó, esse aqui, top, hein, ó, tiraram esse aqui, nossa, 5, e aí, caiu nenhum, às vezes a gente passa aqui, ainda tem mais, tá, então é bom pegar o nome, tentar sniper lá, tá, pega o nome ali, tá, ó, tenta fazer o sniper aí, deixa eu ver o que que vendeu aqui, aqui, vamos dar uma olhada, na carta preta, arial do jatinho, ah, vendeu mais um desse aqui, hein, mano, 1.400, 3, 2, 1.800, olha aí, hein, eu acho que vendeu mais uma dessa daqui, se não me engano, eu tô forçando 15 mil nesse, eita, quase chegou no milhão novamente ali, hein, tá vendendo, tô tirando meu lance, tô tirando meus lances, hein, eita, deixa eu ver aqui, que tão tirando aqui, olha, da carta preta, hein, justo é que não, que não poderia, e dessa aqui também, hein, mano, olha só, 5, e o cara lá, hein, mano, aí é só, hein, esse cara aqui, então esse aqui tá vendendo, hein, bicho, ó lá, tá vendo, ó, o que eu falei, não tá indo pra lá, tá, então cês vão ter que ir, é, cês vão ter que ir lá no, tentar sniper lá, tiraram aqui, 7 mil eu vou, hein, vira e mexe, aparece, ó, aqui ele não tá indo também, aí cês vão ter que ir por aqui, ó, arialdo já foi, né, ou aquele que tô olhando lá, vamo ver aqui, rapidinho, aqui tô, pronto, é o último aqui, ó, vamo ver aqui, opa, vamo atualizar aqui, 2 mil, é, não tem, rapaz, vale a pena, vale a pena, vamo ver o outro lá, ó, que eu tô perdendo, né, vamo ver aqui, vamo colocar aqui, ó, pronto, ô, ó, ah, donado, vou pegar, hein, mano, vou pegar aqui os dois aqui, e já vou vender aqui por 9,900, é um lucro pequeno, né, 8 e pouco ali, não tem importância não, cê não pode desprezar, né, às vezes cê vende até por 11 ali, coloca uma hora, opa, ah, vamo descer aqui, pronto, coloca assim, ó, show de bola, 9,800, um, vamo no outro aqui também, pronto, e esse 9,900, uma hora ele vende, uma hora ele vende, tá, esse daqui eu tô de olho, peguei barato, tá, 300 coins, ele tem ali, ó, 1.800, 1.200, ó, tem, acabou de sair aqui um aqui de 850, é, vou lançar o boca aqui por, lançar aqui por 950, tá bom, tá, vale até uns 1.200 por ali, acho que vale a pena acompanhar, tá, esse aqui não tem mais, olha só, hein, não tem mais, logo vende o meu, hein, eu só quero vir, entrar aqui pra pegar um lance meu, cadê o lance, já foi, né, será que compra, ó, peguei, eee, peguei mais um, hein, mais um, tô falando que tá saindo, tô falando, sai de 5, 5 e pouco, 5 e 200, se não me engano, tá, vamo vender aqui por 9,800, tá, beleza, mais algumas coins entrando ali, se eu ficar aqui, ó, só na tentar sniper eu consigo pegar, tá, foi assim que eu fiz mais de 200 mil coins aqui, com essas cartas, tá, pessoal, então, eu não vou ficar, porque vale a pena, é, vou deixar pra vocês, legal, tem mais alguma, deixa eu ver aqui, ó, Kevin Sony, acho que acabei de mostrar, o Becker, vamo dar uma olhada no Becker, deixa eu ver aqui, qual que é essa carta aqui, é Lewis, né, Lewis Becker, vamo dar uma olhada nela, ó, tem um lance de 2.600, por que que não compra logo, né, aí cês vão no time também, viu, vamo ver aqui, ó, 2.600, vamo ver o que que aparece aqui, pega um de 600 aí, vai, tabelou ali, o mesmo cara, hein, mesmo cara, ó, 1.900, ok, 1.900, não tem mais, beleza, acho que 1.900 é o mais barato que eu vi, hein, acho que vale a pena também acompanhar esse daqui, hein, vale a pena, vamo voltar aqui, é, vamo aqui, show de bola, vamo ver o que que nós, olha só, hein, tá pegando meu lance ali, seis, seis e pouco, seis é o mais barato mesmo, esse daqui, top, hein, vamo lá no time também, qual que era o outro lá, é o Satchika, né, esse daqui, topzera, hein, veia só, Satchika, 9, 1, não tem, não, 9.200, ó o lance aqui, hein, eu, hein, esse cê viu que eu disputei lá, cê viu, cê viram que eu perdi, né, deixa eu ver por quanto eu perdi lá, que aí é o nosso parâmetro, né, opa, zerei aqui, tudo bem, sem problemas, vamo dar uma olhada aqui, pois eu tenho que repor todas aquelas cartas lá que eu zerei, hein, olha só, hein, mano do céu, 8, 8, ó, acabou de sair de 8 aqui, hein, não vou pegar não, mas, ó, bem carinha, hein, se tivesse de 5 eu compraria, hein, e o que tolamo, ó, sempre bom deixar marcadas essas cartas aqui, que aí vocês não conseguem, vocês não, sempre que tiver passando aqui, cês peguem, né, bom, por enquanto tô vencendo, tô perdendo só essa daqui, eu vou dar esse lance aqui, ó, e eu acabei de zerar ali, eu ia, falei em zerar, vou zerar aqui também, eu ia só atualizar a mania, né, de atualizar, entrei no lugar errado lá e zerei, não tem importância não, ok, o que importa, ó, que cês viram que tá vendendo essas cartas aqui, ó, 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 aí, ó, vendeu o loló lá, mano, vendeu o loló, 5 e 300, top, hein, topzer, hein, tá saindo, bom, pessoal, essas são as dicas de agora, tá, fiquem de olho logo que a gente vem com mais dicas aqui pra vocês, é, tem mais listinhas e é isso aí, é assim que a gente fez um milhão, fazendo poucas, poucos trades aqui por dia, tá, é, uns 30 minutos, 4 minutos só, é o momento que eu mais faço trade, é o momento que eu tô gravando pra vocês aqui, depois eu só atualizo pelo Companion, legal, vamos em frente, deixa seu like aí, até o próximo, ó, os melhores comentários vão aparecer agora, os melhores comentários da semana, tá, então aproveita, deixa seus comentários também, que a gente vai fazer uma edição e vai aparecer nos próximos vídeos, falou, abraço, tchau! É isso aí, fantástico, beleza, pessoal, tranquilos, então agora vai aparecer aqui os melhores comentários dessa semana, você que quer seu comentário aparecendo aqui, ó, em destaque, em nossos vídeos, já deixa aqui embaixo mesmo desse vídeo, seu comentário, ó, capricha, que eu quero ver todo mundo aqui no próximo vídeo, hein, abraço! É isso aí, uma pausa rápida no vídeo pra te convidar, lógico, você que tá gostando do vídeo, deixe seu like, olha só, confira, vê se você já deixou um like, se não, clique, é rápido, fácil e gratuito, like no vídeo, outra coisa, você que é novo, tá gostando, você não vai perder esse canal por nada desse mundo, né, então, já clique em inscrever-se, aqui embaixo, é gratuito, assim como todo o nosso conteúdo pra você, 100% gratuito, e você que gosta muito do canal, quer deixar uns comentários, deixe aí embaixo algum comentário, que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos, falou!